Pô, que peste é nessa casa, né? Aqui, Alô, dá aqui, ó Pô, bicho, eu tava doido pra ir pra aquela vaca errada Mas não tem quem errar e deixar lá na roça, né? Tu sabe não, menino, quem é que tá aí pra ir pra ir pra ir pra ir pra ela na roça, não? Ei, não Tá, peste, não pega ninguém aqui, nem meu pai pega pra ir pra ir pra ela, nem ninguém Não chega ninguém aqui em casa, ó Arô, tu vai de onde? Eu, bicho, é Ô, bicho, vai deixar eu ali, ó Eu vou deixar Não, não sou grato ali pra ir pra ir pra ir pra ela na roça? E aí, pera aí pra você fazer um suco de mão pra mim Pra gente organizar Bota veneno, Rana, que o suco dele chegue Bota, bota pra matar, seu miserável Ei, vai deixar eu lado, meu senador Eu vou fazer um suquinho aqui que é pra mim, hein Se eu der pra ir na vaca erradinha, não tem ninguém que deixar lá Se você tiver vinho, senador, pega a bosta daquele cara na roça Através de mim, você morre e não vai, seu infeliz Bota veneno, Rana, que o suco dele Vai ajudar o porno do seu avó aqui, miserável Não, avó já foi pra roça errar e me esqueceu O que é que dá pra ir podendo me deixar ali cá, Rana? Levanta aquela bicicleta na descida Eu toco o joelho duro aqui, então, assim O joelho tá podendo nem rolar, rapaz, ó A perna dura Pega, eu tire essa casca aqui também Não, não, não Oi E aí E aí E aí E aí E aí Adia sefra Mas tira-tira Quando você Desejada aqui Me Doi E aí 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 Esse aqui não sai mais não, para tudo, mesmo no curo. Eu tirei uma aqui, essa aqui tá boa, tudo é uma festa, não sei, uma casinha ferida dessa daqui, meu filho, tem geléia, geléia real no mundo. Que seja melhor do que ela, mas também é essa aí, para dói, para tirar a água, né? Vou levar para o inferno, eu posso levar para o inferno, se você tiver que pegar na porta daquele cavalo, se for eu levanto, você vai morrer com 100 anos e você morreu indo lá. Ô leão, não, tu tá indo para onde? E como é que eu vou para a vaquejada, se nem meu pai chegou, nem ninguém. Vai para o inferno, deixar você em vaquejada, vagabundado. Vai ajudar o corno do seu avô que tem que ser daquele miserável, aquele miserável tá tentando botar as ovelhas para atravessar o riacho com as ovelhas lá, eu vendo na hora ele, aqui a miserável infartar, e tu vagabundado, cachorro dormindo até 10 horas do dia e tu ainda está dormindo? A tarde de cachorrada de vaquejada, pilantra, cérebro, hein? Ô leão, por que tu bebe muito suco, hein? Aqui é para me manter, é suco não, aqui é suco de limão, bem forte, para manter as minhas imunidades um dia. Vê se tu vê, vê se tu vê o doente, ou pegando gripo, ou pegando essas bostas de corona, essas besteiras aí. Abundei a dupla, eu tenho aqui, viu, um remédio bom para imunidade, viu, aluno? É melhor do que a geleia real, está comparado com a geleia real, assim. Geleia real, tu tem, tu tem coragem, geleia real é encontrada nas rabelhas, onde é que tu tem coragem, tirar perto de rabelhas, miserável? Ó aqui, ó, uma bichinha aqui. Experimentar aqui, aluno, essa casca da canela aqui, para tu ver? Como é uma coisa que tem imunidade, experimentar aqui, para tu ver? Essa bosta tem, essa desgraça tem, tem imunidade de que essa mesma? Espera um minuto, meu filho, é discurso aqui, vou dar o resto um pouco. Pô, que peste tem nessa casa aqui dentro? Aqui, aluno, vai dar aqui, ó. Ah! Espera aí, pera aí. Espera 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 aí. Um pirrado do cão